Oi, eu sou o Alexandre Ferreira e esse é o canal da Toca do Silke. Se você gosta de serigrafia e quer pegar algumas dicas sem muita enrolação, se inscreve no canal, ativa as notificações que a gente sempre tem uma dica legal pra você. Hoje eu vou mostrar aqui como é feita a impressão utilizando a Rototex ou Carrossel. A gente tem essa aqui de quatro cores e eu vou fazer a impressão nessas camisas aqui. Essa camisa é um azul, azul médio, um azul royal, né? Não chega a ser uma camisa preta, mas nós vamos utilizar aqui também as tintas de cobertura, tá? Então, vou mostrar aqui como é que é feito o ajuste da Rototex, né? Ou do Carrossel. Aqui ela tem o gabarito de posicionamento. Eu coloquei aqui preso na camisa a minha estampa, é uma estampa em duas cores. E agora eu vou só acertar aqui a altura, né? No caso, a tela tem que encaixar aqui, só que aqui ela tá totalmente fora. Então, vou ter que deslocar esse braço um pouco pra frente. Aqui a gente consegue um avanço e aqui a gente também faz um ajuste lateral. Achando a posição, é só travar aqui o braço novamente. Vou passar o braço e aqui a gente. E aí 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 Então aqui eu já tenho a primeira cor ajustada E a segunda cor aqui também Certo? Uma coisa que me perguntam sempre é se as cores na serigrafia podem ser misturadas Então aqui o cliente pediu para fazer a impressão num azul mais claro e dourado Eu tenho aqui uma tonalidade de azul e eu vou clarear ele mais um pouquinho Lembrando que essa tinta que eu estou utilizando aqui é uma tinta mix cobertura O que isso quer dizer? Que ela já é própria para você trabalhar em fundos escuros No caso aqui a gente está trabalhando com uma malha bem mais escura do que uma camisa branca Então qualquer cor que eu colocasse aqui que não fosse mix Ela poderia dar uma alteração Por exemplo, se eu botar um amarelo que não seja mix sobre o azul Ele vai ficar esverdeado Então o ideal é sempre sobre a malha escura Ou você trabalhar com a base branca e depois a cor por cima Ou já trabalhar com a tinta mix cobertura Está certo? Aqui eu vou só dar uma clareada Eu tenho uma tonalidade de azul aqui Vou misturar um pouquinho de branco E vou fazer um azul celeste Esse branco aqui já está no final Já vou deixar ele só para isso mesmo Vou usar a mesma espátula aqui Outra dica que eu sempre gosto de passar para os meus alunos é a seguinte Se você vai fazer uma mistura de cores Evita misturar cor de marcas de fabricantes diferentes No caso eu estou usando aqui um azul da Gênesis e o branco da Gênesis também Só que o dourado que eu vou utilizar já é de outra marca Como eu não vou misturar as duas cores não tem problema São cores separadas Mas aqui no caso como eu estou fazendo o azul mais claro Aí é sempre bom você usar as tintas da mesma marca Porque pode haver algum componente químico de uma tinta de um fabricante Que interfere de forma negativa na tinta do outro fabricante E aí você vai ter problema de aderência Enfim, pode acontecer uma série de coisas Eu estou sentindo aqui que essa tinta está bem grossa Pela experiência que a gente tem aqui imprimindo nas nossas camisas Eu estou vendo que ela está muito grossa E como eu vou utilizar aqui também o sistema de carrossel As duas telas vão estar com tinta simultaneamente Ao mesmo tempo Então é muito importante aqui a gente utilizar um produto Que é o chamado gel retardador Eu tenho esse gel retardador aqui Que eu coloco aproximadamente de 15% a 10% a 15% Estou colocando aqui uma tampinha Eu sempre evito e não indico colocar água na tinta Se você não tiver o gel retardador Você pelo menos procura usar água mineral Ou uma água bem filtrada Para não ter problema depois de estragar essa tinta Esse gel vai desacelerar a secagem da tinta E isso é bom porque evita da tela entupir Evita da tela ressecar a tinta rápido demais E acabar causando algum entupimento Pronto, aqui ó Essa é a consistência que eu acho legal para trabalhar Tá bom? Então, nesse vídeo, gente A gente está tirando várias dúvidas aí do pessoal Eu sempre deixo aí nos comentários Se você tiver alguma dúvida Coloca aí nos comentários E não esquece de clicar aí no sininho E dar um like também Porque isso ajuda a gente no canal E ajuda também quem está começando na serigrafia A receber o nosso conteúdo Vamos ver como é que está o dourado agora Vou pegar uma outra espátula aqui Porque essa espátula aqui ficou com o branco meio agarrado Então vou pegar uma espátula nova para botar no azul Para na hora que eu for estampar lá Não haver, ficar tipo um degradê E essa aqui vai para o dourado Ó, o dourado também Ele está quase no ponto Mas eu vou colocar um pouquinho Aí menos de uma tampa Colocar bem pouquinho mesmo Só para dar uma leve amaciada na tinta E retardar a secagem dela Porque como dourado Prata São cores que eles têm purpurina dentro Então essa purpurina Ela costuma ser um pouquinho mais grossa Que o pigmento natural das outras cores Vermelho Então O azul Então ele tende a entupir também um pouquinho mais a tela Um pouquinho mais chato de trabalhar Mas vale a pena Porque dá um efeito muito legal O que eu acho legal na serigrafia é exatamente isso É a possibilidade que a gente tem De principalmente trabalhar com fundos escuros Trabalhar com malha de algodão Quem acompanha os nossos vídeos aí Sabe que a serigrafia a gente imprime em qualquer material Em plástico, em madeira Em MDF, em vidro Então Tem azulejo A gente aí no canal tem um vídeo Que eu faço impressão de azulejo Quem quiser procura aí Mas O legal é isso Você poder fazer impressão com tintas metálicas Com tintas em relevo No caso do plástico sol Ou da tinta puff Tá bom? Vamos lá Vamos fazer uma impressão de teste aqui Para vocês verem Bom, então agora a gente vai fazer aqui as impressões Vou mostrar em detalhes como é que é feito Vou começar aqui pelo dourado Coloca a tinta no tinteiro A gente sempre coloca uma quantidade bem farta de tinta Porque o que sobrar dessa tinta vai voltar para o pote E o ideal é que não fique faltando tinta durante o momento da impressão Porque aí a impressão pode ficar falhada E aí a gente faz isso aqui Que a gente chama de entintar a tela Entinta Rodo Entre 45 e 60 graus Faz a impressão Você pode Jogar a tinta de novo aqui E fazer o que a gente chama de repique Essa tela que eu estou usando Ela tem 44 fios É uma tela base de água Logicamente Aqui esse dourado Ele já tem uma cobertura bem legal Mas eu vou dar uma segunda demão aqui E aí pessoal Sempre ó Deixar Entintada a tela Porque Essa camada mais grossa de tinta em cima do desenho Vai fazer com que o ar Tenha mais dificuldade de Fazer o ressecamento dessa tinta E isso Evita também o entupimento E já prepara a tela Para a próxima impressão E aí E aí Tchau, tchau. Sempre deixando entintado, isso é importante. Tá ok? Duas de mão de dourado, duas de mão de azul, já foi suficiente aqui para a nossa estampa ficar no padrão. Como essa segunda de mão aqui eu não vou mais fazer nenhuma impressão, eu não preciso secar, eu já posso tirar com ela úmida. Com cuidado aqui para não dobrar a camisa, né? Descolou, puxa pelo ombro. Beleza? E aí bota para secar. Mostrar aqui como é que é feito para vestir o berço. Eu já tenho aqui a marcação da gola, né? Que me dá altura... Para a entrada da camisa. A gente pega aqui na lateral, vê se está sobrando igual para os dois lados. E aí volto lá no dourado. Tá bom? Quer saber de quanto é o investimento básico para você produzir 20 camisas como essa que nós vimos no vídeo? O custo de duas telas de 40 por 50 com poliéster 44 fios, incluindo fotolito, é de aproximadamente 40 reais. Ou seja, 80 reais pelas duas telas. O consumo de tinta azul foi aproximadamente 80 mililitros, que dá 6 reais. O consumo da tinta dourada, também aproximadamente 80 mililitros, deu 8 reais. Um total de 94 reais com o custo unitário de 4,70 reais. Atenção! Quanto mais camisas você produzir, menor será o custo por peça, pois o custo da matriz se dilui na quantidade. E a matriz também pode ser reaproveitada. O custo da camiseta é de, em média, 20 reais. O valor de revenda dessa camiseta impressa é a partir de 35 reais no atacado. Se você for vender para um consumidor final, esse valor pode ser de 100 a 150% maior. Outra opção é somente prestar o serviço de impressão, chamado Private Label, onde, para essa estampa, pode ser cobrada, em média, de 8 reais, conforme a quantidade. O tempo de produção gasto para produzir as telas é de 40 minutos. E o tempo de produção para a impressão de 20 camisas em duas cores, com duas demãos em cada cor, foi de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. É importante levar em conta o investimento em equipamentos e insumos, como rodos, espátulas, diluentes, etc., que você vai precisar adquirir para iniciar a sua estamparia. Busque sempre orientação para não gastar com materiais desnecessários. Esses valores são os praticados em abril de 2023. Beleza? Então está aí mais uma peça impressa. Bom, se vocês gostaram, dá um like aí no nosso vídeo, compartilha, assina, toca aí no sininho para ativar as notificações. Se você quiser fazer um curso, a gente tem um curso online, tem um curso presencial aqui na Toca também. E até breve. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.